Felipe, eu coloquei a lâmpada que aquece para estar esquentando os filhotes que acabaram de nascer, porém os mesmos ainda assim estão ficando aglomerados, uma hora debaixo da lâmpada, outra hora nos cantos da criadeira. O que eu faço? Você também tem essa dúvida? Você também tem essa dificuldade? Quer saber mais sobre este assunto? Então eu te convido a ficar comigo até o final deste conteúdo que hoje iremos falar um pouquinho mais sobre esta situação. Fala pessoal, beleza com vocês? Felipe do Criatório PBS, hoje aqui para mais um vídeo esclarecedor. E vamos que vamos direto ao assunto. Pessoal, eu recebo muito essa pergunta aí, né? Que as pessoas estão colocando a lâmpada, aquelas halógenas, que é aquela que esquenta, ou que seja até mesmo a resistência, né? Para aquecer o local onde as codorninhas estão e ainda assim está havendo aglomeração. Uma pessoa não sabe o que fazer. Vamos lá, o que acontece? Essa é uma das principais causas de morte de filhote de codorna quando nasce. Os pintinhos acabam aglomerando demais, seja embaixo da lâmpada ou nos cantos, e acaba morrendo por sufocamento. Como que a gente vai resolver a situação? Quando você tirou os filhotes da chocadeira ali e passou para a criadeira, né? Está ali com aquela lâmpada que esquenta, como eu disse, ou até mesmo com a resistência, é normal que a primeira hora, ou até mesmo até duas, três horas, os pintinhos ficam mais aglomerados ali, né? Seja debaixo da lâmpada ou mais um pouquinho afastado, um pouquinho, etc. Mas a partir desse momento que passa, aí você já tem que olhar e controlar essa situação. Porque se eles ficarem aglomerados demais, vai causar mortalidade. Por quê? Os filhotes que ficam embaixo, né? Daquele bolo de codorninha que está ali, acaba sufocando e morrendo. O certo de você fazer é ter um termômetro daqueles digitais, né? Dentro da sua criadeira, para você controlar a temperatura e ter uma noção melhor de como que está lá dentro, né? Nasceu ali a primeira semana, eles podem ficar na mesma temperatura que estava a chocadeira, entre 37.5 e 38 graus. Desde que esteja à vontade, como está neste vídeo, se você colocou eles na criadeira na primeira semana com 37.5 a 38 graus e eles já estão encostando pelos cantos, é sinal que você deve abaixar essa temperatura. Em muitas localidades, vai dar para manter a mesma temperatura até a primeira semana. De repente, em outras localidades, como norte e nordeste, por exemplo, às vezes você já vai poder abaixar a temperatura antes da primeira semana de vida deles. Se você está numa região mais fria, mesmo que se passados aí a primeira semana e ainda com a temperatura de 37.5 a 38 graus e os pintinhos estão à vontade, como está nesse vídeo aqui, não tem necessidade de você abaixar a temperatura. É sinal que ainda está agradável para eles. Você só vai começar a abaixar a temperatura depois que eles começarem a encostarem mais pelos cantos. Depois que se passou a primeira semana aí, né? Aí sim você já pode vir reduzindo um grau a cada dia que se passar. Vem reduzindo até que a temperatura chegue em torno de 33 a 34 graus. Atenção! Reduziu a temperatura da criadeira. Os pintinhos começou a aglomerar ao centro. É sinal que eles não estão prontos ainda para que essa temperatura seja abaixada. Você vai ter que manter a temperatura que estava anteriormente. Abaixou a temperatura e ainda assim elas continuam encostando no canto. Você tem que reduzir mais a temperatura até que todas fiquem à vontade. As codorninhas são muito hiperativas. Elas já nascem comendo e bebendo, né? Então, passou aquelas horinhas ali, se tiver tudo amontoado ali, é sinal de algum problema. E a observação na sua criação é de extrema importância. Muitas pessoas às vezes querem criar as codornas, né? Mas faz tudo para lá, não quer acompanhar direito. E aí é onde que causa as mortalidades aí, principalmente com os filhotes que são bem frágeis no início. Tem que ser controlado. Ah, Felipe, mas eu não tenho termômetro digital aí. Não tem necessidade de você ter o termômetro. É a observação, como eu disse. Você viu ali que se passaram as horas ali e mesmo que está com aquela lâmpada, está aglomerando. Ou, deixa eu abaixar essa lâmpada um pouquinho mais. Ah, ouça, o filhotinho está encostando demais no canto. Mesmo sem o termômetro, a codorna já está dando um sinal para você. E eu estou falando agora também, né? Encostou no canto, é sinal que está quente. Vamos diminuir a temperatura dessa lâmpada? Porque só assim vai ficar melhor aí e você vai conseguir salvar um pouco mais de filhote. Como eu disse, eu recebo essa pergunta direto aí. Mas por que que eu não falo a potência da lâmpada? Justamente porque isso vai variar de acordo com cada localidade, assim como o tipo de criadeira, se é de madeira, se é de alvenaria, se está em uma área externa, se está em uma área interna, se você está lá no norte do país, se você está cá no sul do país, porque às vezes o que serve para mim não vai servir para você. Por exemplo, como que eu posso afirmar para uma pessoa que está lá no norte ou nordeste que pode utilizar uma lâmpada de 100? A gente sabe que a região norte e nordeste é mais quente. Então, dependendo da criadeira da pessoa aí, né? E do local onde ela se encontra, além da região que ela está, se for mais quente, ele coloca uma lâmpada de 100 aí. Não toma um cuidado aí e não tem sequer um termômetro para poder controlar essa temperatura dentro da criadeira, ele pode até mesmo fritar os pintinhos aí, matar tudo e falar que foi eu ainda que mandei colocar uma lâmpada de 100. também, já para quem está no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, de repente uma lâmpada de 100 watts vai ser pouco, ele vai ter que usar duas, três lâmpadas para aquecer aquele mesmo local. Vocês estão me entendendo? Então não adianta eu afirmar, eu prefiro me precaver com essa questão e informar mais a questão de observar, porque observando a sua criação, eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar a melhor lâmpada ou resistência para a sua criadeira na região que você se encontra. Então tem que ter essa essa maldade na criação da codorna, tem que observar direitinho. Se você tiver o termômetro digital vai ficar muito mais fácil, porque aí você consegue ver em tempo real a temperatura que está ali. Mas se não tem, observação é tudo. Então independente de você estar com a lâmpada que aquece ou até mesmo com a resistência ou observação, eu tenho certeza que vai salvar muito mais filhotes aí do que você deixar a Deus dará. Então o vídeo de hoje foi esse, espero ter contribuído com todos aí com mais essa ajuda aí e tudo de bom para vocês. Tchau. 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 Tchau.